Para ajudar os amigos, eu fiz um blog ensinando a criar um blog. O objetivo desse blog é dar algumas dicas de como fazer um blog. E vocês vão se surpreender com as facilidades que essa ferramenta apresenta. O blog, junto com o YouTube, virou um maná para quem quer produzir algo e ter um cartão de visita, mostrar que é capaz, que tem coisas para dizer. A questão toda é aprender depois, pouco a pouco, a usar os recursos. Acrescentar comentários, mudanças, postagens, como é que se faz, os gadgets. São extremamente importantes. Inclusive, fazer enquetas. Nós podemos colocar em qualquer blog. Um montão de enquetas que equivalem a concursos. Onde a gente faz perguntas e a pessoa só tem que assinalar a resposta certa. Aquilo que julgamos mais adequado. O que nos dá uma ideia muito boa de como as pessoas, como aqueles que veem os nossos blogs, avaliam o que foi dito. Então, a questão do blog é uma maneira de usar as facilidades da internet de uma maneira mais inteligente. Nós podemos mudar o mundo. Nós podemos contribuir para melhorar a vida das pessoas. A questão toda é fazer isso de forma desprendida, de forma inteligente. Está aqui, por exemplo, o presidente do fórum do rio Barigui, o Luiz Cavalcante. E com ele, nós pretendemos fazer um concurso cujo tema será a condição ambiental ao longo do rio Barigui. Nisso aí, o desafio de nós definirmos o motivação em envolver a garotada de 7 a 70 anos no processo de alfabetização digital. Nós temos que avançar na educação. Se, como a gente costuma ver, as pessoas usam tão mal a internet, é porque, lamentavelmente, os nossos líderes não criam opções. Falta, espantosamente, uma motivação ou capacidade do pessoal criar motivação para a garotada usar melhor a internet. Então, é isso que nós estamos tentando fazer. dizer para todo mundo que criar blogs é uma maneira de nós estimularmos a educação, a cultura, revelarmos talentos, criarmos através de links, redes sociais. Tudo isso é possível. São palavras difíceis que a gente fala, mas que, no fundo, representam coisas banais que estão à disposição de cada um. E o blog vira um cartão de visita. Você pode, no caso de fazer o blog, ter, em vez de mostrar um cartão de visita sem graça, mostrar a sua vida cultural, intelectual, o que você é, o que você é capaz de escrever. Redação e comunicação são essenciais ao mundo moderno. O indivíduo acha que o pai pode até sobreviver sendo um alienado. Mas vai virar uma ferramenta de uma máquina trabalhar de forma automática sem pensar. Então, gente, vamos fazer blogs, vamos fazer concursos de blogs, vamos trabalhar para que tenhamos uma maneira inteligente de produzir desafios, desafios que certamente vão nos dar orgulho. e se alguém tem dúvida, vejam esse blog, onde pelo menos além do que eu escrevi sobre como criar um blog, vocês verão dicas de outros que tiveram a mesma preocupação. http criar um blog blogspot.com Então, esse é o endereço de criar um blog. E vejam o resultado do blog com projetos um bimauá e outro. Eu tenho em plano de 50 blogs, mais de 50 blogs. Por que isso? Porque eu uso o blog de forma temática. Conforme o assunto, eu vou escrevendo o blog. Estou fazendo o blog. E faço o blog e mando para as pessoas aquilo que me interessa informar, comunicar. Então, virou um desafio para mim escrever. Sempre gostei de escrever. andando pela cidade com a máquina fotográfica, uma filmadora, a gente vai vendo temas, assuntos e chegando em casa, sentar na frente do computador, escrever, formar o blog. e depois mandar o blog para os amigos, para aqueles que realmente têm interesse em saber o que a gente pensa. Nem sempre tem. Muitas vezes até a gente está incomodando alguém. Mas, paciência, esse é o desafio de quem gosta de se comunicar. A questão toda é usar a tecnologia de forma inteligente.